Qual o melhor segmento para ganhar dinheiro no YouTube? Qual o melhor caminho? Pessoal, essa pergunta é a que eu mais recebo, tá? Quando eu divulguei sobre a imersão, muita gente me chamou para perguntar sobre o YouTube. Marrone, mas o que você acha melhor? Falar sobre viagem, sobre cartão. Cara, calma, tá? E aí eu estou respondendo ela aqui porque eu sei que vai ajudar muita gente. Galera, deixa eu falar para vocês algumas experiências que eu tive. Algumas boas, algumas nem tão boas. E o que eu entendi que me fizeram aí passados 5 mil por mês no YouTube, tá? Eu já criei um canal pensando em nicho, tá? Eu já criei. Cara, tem dinheiro aqui, vou fazer. Sabe qual foi o problema? Eu não me senti motivado o suficiente para criar conteúdo de qualidade por tanto tempo. Não. O que acontece? Quando é a sua natureza... Marrone, eu sou enfermeiro, cara, legal. Qual será o melhor segmento dentro da enfermagem? Ah, Marrone, é legal. Primeiro socorro. Cara, ótimo. Vai bombar. Cara, eu sou tatuador, Marrone. Show. Qual será o melhor segmento dentro da tatuagem? Você está entendendo o jogo? Cara, Marrone, eu sou mecânico. Tá. O que é melhor? Você falar para outros mecânicos ou para, sei lá, conserte seu carro em casa? Você está entendendo? Agora, você mudar completamente... Não, Marrone, eu vou falar de investimento. Tá, mas você investe? Não, eu não. Cara, vai ficar uns vídeos rasos, entendeu? As pessoas vão ver que você não domina. Então, a primeira coisa é isso aí. Desconsidera aquilo que você não tem resultado. Desconsidera, tá? Primeira coisa. Segunda coisa. O que você sabe que tem assunto? Quer ver um exemplo muito legal que eu gosto muito de falar? Eu estou ajudando aqui um mentorado individual e a gente falou sobre isso, tá? Eu tenho um canal de carro. Eu tenho um canal aí que vocês não vão achar, tá? É um canal que começou a me dar grana. É um canal que eu usava para vender carro no meio da pandemia. Eu criava o vídeo do carro, colocava lá o videozinho escondido, colocava esse vídeo lá no LX. A pessoa que vinha no anúncio via o vídeo comprar, tá? Top demais. Só que eu não tinha mais o que falar sobre o carro, porque eu não tinha saco de ficar indo em revenda para gravar vídeo de carro. Eu poderia fazer isso. Eu gravei de toda a família os carros que deu, tá? Mas eu poderia ter feito isso. Vou numa revenda e falo, cara, cara, seguinte, eu vou gravar um vídeo aqui, eu te entrego um e o outro eu fico para mim. Se você me der essa moral, estamos juntos? Dá para fazer. E vou te dizer, hein? Mercado interessante. Mas eu não tinha saco, porque eu tinha que estudar sobre o carro. Eu tinha que olhar 30 vídeos de carro para fazer o meu diferente desses e melhor. Eu não tive saco. Eu fiz um canal sobre teologia, né? Teologia faz alguns anos aí que está em alta, né? Todo mundo quer ser pastor, tem pastor famoso e tal. Eu estava cursando teologia e eu disse, cara, vou falar sobre isso. Falava sobre a Bíblia, sobre o livro. Chegou uma hora que eu disse, cara, eu não consigo. E, gente, assim, ó. Não é porque uma pessoa tem conhecimento que ela vai ter um bom canal no YouTube. Toma cuidado. A pessoa que vai ter um bom canal no YouTube é a pessoa que consegue falar de um jeito diferente sobre aquele assunto. Então, será que você consegue? Será que você não vai ser direto demais? Quer ver um exemplo? Eu comento, né? No próprio treinamento da imersão, eu falo para a galera. Galera, foquem em fazer vídeos de 10 minutos. Uma introdução, o conteúdo e uma finalização. De 7 a 10 minutos deve ser o início. Se uma pessoa é direta, ela fala o conteúdo em 2 minutos. E aí ela fica... Tá aí agora. Aí ela faz vídeo de 3 minutos. O próprio YouTube não vai recomendar, já que o vídeo não dá para vender no meio do vídeo. Não é um vídeo muito curto. E aí começa a desgraça. Então, assim, é interessante isso, tá? É interessante você observar isso aí. Por quê? Porque nós estamos falando sobre resultado. Nós estamos falando sobre você trabalhar para ter resultado. Então, assim, qual o melhor segmento para ganhar dinheiro com o YouTube? Posso te responder essa pergunta. É o segmento que tem anúncio, tá? Vou dar exemplos aqui. Quando eu faço vídeo sobre viagens, quem anuncia no meu vídeo são hotéis e companhias aéreas. Quando eu faço vídeo sobre dinheiro, ah, os três melhores investimentos para tal coisa, quem anuncia nos meus vídeos são os bancos. Obviamente, os bancos podem pagar muito mais que as companhias aéreas. Então, essa é a resposta. O melhor segmento é aquele que tem mais anúncio. Por quê? Porque o banco está anunciando no teu vídeo. Cara, para um banco te chamar e dizer, Marrone, fizeram isso comigo, tá? Nós vimos aqui que você tem um vídeo falando sobre a gente. Cara, você não quer fazer uma parceria? Você indica um produto novo que nós temos e cada pessoa que abrir conta, você vai ganhar 50 reais. Eu fiz isso, tá? Eu ganhei uns 4 mil reais uma vez, ano passado. Cara, é incrível, incrível. Só que você sabendo disso, você pensa, peraí, então eu vou criar um canal sobre investimento. Sim, mas você investe? Você investe bem? Você entende? Você gosta de falar? Ou para você é simples? Porque tem gente que o cara é funcionário público, ganha 30, 40 mil por mês, investe 5 mil todo mês. Gente, não tem muita, né? A vida do cara não tem adrenalina. Agora, o cara que fez um serviço para pegar grana, fez todo o movimento e tal, esse cara é diferente, tá? Tem que se ligar nisso aí. Então, o melhor segmento é aquele que tem mais anunciante. Qual segmento você deve escolher? Aquele que você domina e tem procura. Quer ver um exemplo? Vamos fazer aqui uma brincadeira. Eu vou abrir aqui um YouTube para nós e nós vamos fazer alguns testes. Olha só. Vamos lá. Eu vou digitar aqui viagens, tá? O que nós temos aqui? Eu vou filtrar por visualizações. Ó. Vamos fazer uma viagem. Ah, são duas crianças. 148 milhões. Meu Deus do céu. Viagem e família para os Estados Unidos. A gente já viu que viagem com família é interessante. Coisas grandes. Os 20 vídeos mais assistidos no canal. 23 milhões, gente. Olha que loucura. Alpes italianos. Roupa nova. Ok. Vamos botar agora aqui, ó. Como viajar pagando menos. O que eu vou descobrir aqui? Três dicas para viajar do jeito certo e gastar pouco. Visualizações. Me Poupe. É um canal gigante. Sete países onde o real vale mais. Como viajar para caramba. Hack para comprar passagem. Como comprar no Brasil pagando menos que nos Estados Unidos. Cinco segredos para viajar gastando pouco. Tá? Por que isso aqui é interessante, gente? Porque aqui eu posso misturar. E se eu fizer um canal de viagem falando em dinheiro? Tá? Se eu fizer um canal de viagem falando em dinheiro. Porque a gente está vendo aqui, ó. Existem alguns sites. O real vale mais. Mesmo sendo pobre. Olha aqui. O próprio primo pobre, tá? Então você começa a encontrar segmentos dentro do teu. Vamos colocar aqui, ó. Por exemplo, ó. Melhores carros de 2023. Gente, isso aqui tem um milhão de vídeos, tá? Um milhão. Tem vídeo infinito. Por quê? Porque toda hora sai um vídeo de carro que você pode criar um conteúdo, ó. É o carro mais luxuoso do mundo. 2,1 milhões. Top 10 luxury car. SUVs que não valem nada. Olha aqui, ó. Tá? Então o que é importante? Primeira coisa. Pegue um nicho que tem anúncio. Marrone, como é que eu sei o nicho que tem anúncio? Assista o vídeo. Gente, só não consegue criar vídeo de YouTube quem não assiste YouTube. Por quê? Porque você entende a linguagem do YouTube. Você entende? Cara, peraí. Eu olhei o vídeo do cara. O cara tá... Por exemplo, tem um pessoal de carro que eu gosto, gente. Que eles fazem vídeo numa mesinha, assim, que nem eu tô com vocês. Só que eles são dois caras. Um deles é bravo. E aí o cara bate com um negócio na mesa e a mesa dele é toda quebrada. E o pessoal adora aquela mesa quebrada. Agora eles trocaram. Então, assim, tem toda essa estrutura. Olha, tem gente que grava vídeo de carro dentro do carro. Tem gente que grava vídeo de carro sentado numa mecânica. Então você precisa criar esse cenário. Começa pelo segmento. O que você domina? Cara, eu domino isso aqui, Marrone. Show. Agora vamos lá. Qual o formato que tá dando certo? Ah, Marrone, é vídeo dirigindo. Eu já tive um canal que eu fazia vídeo dirigindo. Cara, é o vídeo mais fácil de fazer. Mas é um pouquinho perigoso, né? Então, assim, talvez seja isso aí. Viaje comigo. É você andando de carro falando sobre investimento. Viaje comigo lucrando, sei lá. Então pense nisso, tá? Porque quando a gente fala de viagem, a gente tem muitas variáveis, né? Melhores destinos, lugares baratos, como economizar, como emitir a passagem, como pegar sala vi. Tudo isso você pode criar. A dica que eu dou muito pros alunos é criar programas dentro do teu canal. Porque você tem um canal. Rodrigo Marrone é um canal. Quando você vai criar, vai dizer criar canal. O meu canal é como se fosse o SBT. E lá eu tenho o programa das 8, do meio-dia, das 15, das 18. Ou seja, lá você vai ter dicas, viaja comigo, quiz, perguntas frequentes, perguntas respondidas. Tudo isso dentro do teu canal. Claro que não precisa ser diário, pode ser semanal, tá? Pessoal, nós estamos falando sobre YouTube. Porque o nosso projeto de YouTube, ele vai ser bônus pros alunos do Agência com Milhas, tá? Que são os alunos que estão fazendo a formação. Só que se você não quer fazer a formação marrone, eu não quero esse negócio de milhas, eu tô aqui por causa do YouTube. Nós vamos ter a imersão, a YouTube Travel. Eu vou te ensinar a gerar renda compartilhando as suas dicas de viagens, tá? Na prática, tá? É um método que dá pra você faturar até mil reais, tá? Até. Isso é importante que você entenda. Até. Não é nem menos, nem mais, tá? Vou te mostrar exatamente aí como que você faz pra começar, tá? E é um projeto que ele ainda está com desconto. O valor fica de 150 reais. Vai ser nesse sábado, às nove da manhã. Eu vou te mostrar o quê? Tudo que eu faço hoje pra ganhar dinheiro com cinco canais. Hoje eu ganho entre cinco e oito mil com esses canais. Eu vou te mostrar. Sei que pra gente, algumas pessoas é pouco. Pra algumas pessoas é muito. Mas é isso que eu posso te prometer, porque é essa realidade que eu vivo, tá? E a partir disso, você pode usar o teu canal pra gerar as três fontes de renda que eu digo. Com o próprio YouTube. Com os links de afiliado, que é você indicando pra pessoa baixar um aplicativo. Pra fazer uma conta no PicPay. Coisas que acontecem, né? Normais. E a terceira forma, que é ver nos teus próprios serviços, tá? Seja o teu e-book, seja uma consultoria, seja passagem, tá? Se isso der sentido pra você, vai estar aqui na descrição. Bora pra ação comigo e até a próxima. Valeu!